Capital Na sua Capital FM Mensagem para um dia melhor Você por acaso fica justificando tudo o que acontece na sua vida através de seus inimigos? Diz que as coisas não dão certo pra você na sua vida por causa da inveja das outras pessoas? E tenha certeza absoluta que só não conseguiu o que sempre sonhou pra você Porque alguém está impedindo você, tem olho grande, aquela coisa toda Acredite se quiser Está na hora de você parar com essa mania de querer apontar inimigos externos O pior inimigo que você pode ter, que você pode encontrar É você mesmo É o seu pensamento Às vezes até o seu coração É você achar que não pode simplesmente porque você não se ama Você não se acredita Não é capaz de acreditar na sua capacidade No quanto você é especial Você é o maior sabotador, viu? Dos seus próprios sonhos Você é a pessoa que mais vai te impedir de realizar qualquer coisa nessa vida O que costuma acontecer é você justificar-se Ou justificar todos os seus medos A partir das atitudes dos outros E não encarar o fato de que você está sendo negativo Teu maior inimigo não é o mentiroso Nem o invejoso Teu maior inimigo não é quem te calunia Nem quem te constrange Teu maior inimigo não é quem te sabota por despeito Nem quem luta para desclassificar você Não é quem tenta te diminuir Teu maior inimigo é a falta de amor próprio Quem não alimenta amor por si mesmo Não é feliz, vive vulnerável e acredita em rótulos Quando acreditamos em nós mesmos E no que somos capazes Conceitos alheios se tornam descartáveis E não voltamos nossa atenção para o que é superficial Quando a gente se ama de verdade A gente realmente faz as coisas acontecerem de uma maneira diferente E não acredita ser rodeado de inimigos Que sabotam aquilo que a gente mais quer Pare com isso agora Você é uma pessoa maravilhosa Tem seus defeitos, é claro, eu sei Todo mundo tem Assim como todo mundo tem, você tem Mas só você é capaz de realizar um sonho Ou impedir que ele aconteça Pense Pense muito bem nisso hoje O seu maior inimigo É você mesmo Portanto, acredite em si próprio Ame-se Valorize-se E principalmente Seja feliz de verdade Você merece toda essa felicidade Não sabote mais os seus planos, viu Bom dia para você E seja um dia lindo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo